Também, se promovemos algo do processo doméstico e também a processa do conselho necessário, então também a rígata, a pior que o conselho vai regular, necessário uma proteção com as pessoas. Depois, você irá continuar, rapidamente, a recuperação e a ação do conselho de educação. Por exemplo, a educação, se não tiveram com os estudos doente, vai ver também se eu me reconheço de licença em ânsito, se eu precisar, a área de serviço, seja consigo ou sei, a maioria das mil e das mil e das mil. Então, o pedagógico vai comentar, eu acho que o conselho é um bom custo da Piroa. Então, o pedagógico vai levar a possibilidade da Piroa, que a lei não passa, então, vamos abrir os custos de preparação, a questão da velocidade, como é que a lei se aceita. Depois, estávamos a reação de lei, que é por lei barato atual. Então, o pedagógico vai levar a organização para a área de saúde em Pescebê, que é o que a lei se aceita. Então, o pedagógico vai levar para a área de saúde em Pescebê. Então, o pedagógico vai levar para a área de saúde em Pescebê. Então, o pedagógico vai levar para a área de saúde em Pescebê. O pedagógico vai levar para a área de saúde em Pescebê. O presidente, o senhor receberá a ponta e candidatura de nome em Blas, a conceito de resíduos. E se está na tua hora, o que será pida da ponta? Ainda através da União Europeia. Ser nem a ponta, portanto, através da União Europeia. A presença do presidente da República. Estou contente, sou inaudente, tirou a cerimônia com a feita saída e saíram com o senhor presidente, com o senhor presidente da União Europeia. 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 O senhor presidente da União Europeia.